Eu me tornei presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas no meu estado, na OABMS, coordeno uma pós-graduação, dou aula em outras diversas especializações e tenho alguns cursos presenciais para a formação de advogados criminalistas. E aquele cursinho preparatório para OAB, que tinha 15 a 20 alunos, hoje tem 200 alunos e é o maior curso presencial para o exame de ordem no Centro-Oeste. Meu escritório só atua na área criminal e fechamos cerca de 8 a 12 clientes por mês. Eu me tornei referência na advocacia criminal no meu estado. Os advogados mais experientes que atuam na área criminal, na minha cidade, no meu estado, me procuram constantemente para tirar dúvidas. E eu vou te contar o terceiro segredo. Tudo isso aconteceu com 5 anos apenas de carreira profissional. E você percebeu como eu consegui tudo isso? Qual é o elemento que fundamenta toda essa minha trajetória e por que eu fiz questão de te contar isso? Eu nunca parei de estudar. Desde o início da faculdade, eu sempre me mantive atualizado e hoje eu posso te dizer que eu descobri uma verdadeira fórmula para transformar a atualização legislativa na prática, o que foi traduzido em prestígio profissional e uma posição de destaque que, consequentemente, me trazem novos clientes. O que foi traduzido em prestígio profissional?